Bom, no vídeo de hoje, vou estar apresentando aqui meu setup 2024, atualizado. Vou estar falando todas as peças aqui que tem no setup. Ah, e não reparem nessa tralha aqui, é algumas coisas aí que eu tirei do meu carro e que acabou quebrando. Vou fazer a troca já. Mas enfim, voltando aqui o assunto do vídeo. Bom, tem duas coisas aqui que muita gente me pergunta nos vídeos. Eu vou estar começando pela cadeira, que praticamente aqui essa cadeira é uma das coisas que muita gente me pergunta, o modelo dela. E o que acontece é o seguinte, essa cadeira aqui, eu não comprei ela. Meu pai aí, ele estava fazendo um serviço e acabou encontrando ela num lugar. E ela estava com uma solda quebrada aqui na parte de baixo. Eu mandei soldar ela de novo e trocar aqui a espuma. Espuma não, né? Aqui o tecido dela, do assento. Cara, ela ficou nova. Só que o único problema dela é que ela me dá uma dor lascada no cox quando eu fico muito tempo sentado nela. Então, assim, por mais que seja uma cadeira, digamos que boa ou confortável, nem tanto, né? Mas ela me dá uma dor aí de mais ou menos quando eu sento nela depois de umas duas horas. Então, essa é a cadeira que muita gente pergunta. Então, eu não sei o modelo dela. Eu não sei quanto que custa uma cadeira dessa daqui. Bom, a outra coisa que eu vou estar falando aqui no vídeo é a mesa. Bom, essa mesa aqui, ela tem uma história muito grande. Também é outra coisa que muita gente me pergunta nos comentários. E, assim, eu só consigo passar a medida dela, né? Mas o nome, o modelo dela, eu não sei também. Porque essa mesa aqui eu ganhei. E tem um porém nessa mesa. Essa mesa, ela não veio assim. Essa mesa, eu fiz uma adaptação dela. Que nem aqui vocês podem ver que tem aqui uma emenda. E também aqui tem outra emenda também. Ela era desse tamanzinho apenas, daqui até aqui. Então, basicamente, o monitor ficava muito na minha cara. E eu não tinha espaço aqui no meu mousepad. Então, isso me incomodava muito, né? E o que eu fiz foi tirar um pedaço dela que tinha aqui do lado. Que essa mesa, ela era uma mesa em L aqui, né? Bom, e por mais que ela esteja cheia de ferro aqui embaixo. Que eu tive que pôr, né? Pra poder sustentar outro pedaço de madeira aqui. E também algumas coisas aqui, como essa madeira aqui solta, lascada. Apesar de tudo isso, eu gosto muito dessa mesa. Porque ela contém aqui três gavetas. Mano, essas gavetas aqui ajudam bastante. Eu tô guardando algumas coisas aí. Então, assim, eu acho que quando eu me desfazer dela, ela vai fazer uma falta muito grande. Só que um dia isso vai ter que acabar, né? Porque eu vou ter que cumprir outra mesa. Em breve ela não vai estar me servindo mais. Bom, agora aqui a parte das decorações. Eu tenho essa bonsai, que é uma plantinha artificial. Que ela enfeita em qualquer setup. Ela fica muito bem. Não só em setup, aí em qualquer outro lugar que você pôr. Eu tenho essa luminarinha aqui pequenininha também, de lua. Que apesar dela ser muito bonita, a luz dela não tá mais pegando direito. Eu não sei porquê. Eu já até comprei algumas pilhas. Mas ela continua fraca mesmo à noite. Eu não sei o motivo disso. Não sei se há algum problema nela. Ela tá aqui ainda. Acho que eu vou deixá-la aí. Não vou me desfazer dela por enquanto. E aqui tá o meu Yoshi. Esse Yoshi que eu ganhei do meu irmão. Ele tava lá com ele lá. Ele me deu. Aqui também a gente tem a nossa famosa faquinha aí dos unboxing. Ela sempre tá no canal. Aqui também tem esse bichinho que agora eu não vou lembrar o nome dele. Caso vocês souberem, deixem aí nos comentários. Bom, esse aí eu vou deixar por último. Eu vou estar falando aqui agora dos periféricos. Bom, agora eu vou estar começando aqui pelo mousepad. Bom, esse mousepad aqui acho que muita gente viu ele, né? Foi o último vídeo do canal que eu fiz. Então, esse mousepad aqui eu comprei. Eu comprei lá na Pichal. Eu não fui patrocinado nem nada. Eu comprei com o meu dinheiro. Até porque eu tava procurando um mousepad que fosse custo-benefício. E eu falei, cara, será que eu vou conseguir encontrar um mousepad assim que dê pra mim jogar FPS, que tem uma boa qualidade, um preço bacana? E eu consegui encontrar esse mousepad aqui da marca TGT. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, no final do vídeo aí eu vou estar deixando a sugestão pra vocês assistirem. O mousepad é muito bom. Ele é bem grande. Ele mede aí 50 por 50. O mouse desliza muito bem aqui na superfície dele. Ele tem 3 milímetros de espessura. E eu paguei nele 30, acho que 32 reais com frete já. Mas ele é mais barato. Ele só ficou um pouquinho mais caro por conta do frete. Então, é um ótimo mousepad. Bom, esse mouse aqui é um mouse da Logitech. Ele é o G703. É um mouse muito bom. Ele me deu alguns problemas aí, né? No decorrer dos tempos. Mas eu resolvi. Esse mouse aqui eu já abri ele. Eu já fiz várias coisas com ele. Mas eu pus uma fita ali dentro. Porque o clique dele tava meio estranho. Então, eu vi um vídeo no YouTube. O cara ele explica que você colocando um pedacinho de fita ali. Parte do lado do botão ali do switch. Ele ia dar uma melhorada. E ele melhorou. Ele tá comigo aí. Mas um bom tempo. É um mouse muito bom. Eu sentei até receio de trocar ele. Porque eu gosto bastante dele. Aqui eu puíri os outros fites, né? Esses fites aqui da Tiger Ice. São fites aí bem famosos no mercado. Então, tem uma ótima qualidade. E o shape dele é muito bom também. Eu que tenho uma mão grande. Esse mouse aqui, nossa. Ele encaixa perfeitamente na minha mão. A próxima coisa eu vou estar falando aqui também do meu teclado. Bom, esse teclado aqui, todo mundo fala mal dele. Mas eu não vejo tanto problema nesse teclado. Esse aqui é o Redragon Kumara. Ele tá até bem sujo. Tem que lavar ele. Dar uma limpada. Ele tá comigo há um bom tempo também. Eu fiz um processo aqui de modificação na carcaça dele. Pus algumas espumas. Algumas coisinhas aqui a mais. Pra ele ter um som um pouquinho melhor. Bom, melhorou muito a digitação dele. Porque ele aqui são fites da Ultemo. É um fite aí que é uma marca que dá bastante problema. Também é um fite azul. Faz muito barulho. Mas eu não achei que quando eu tô jogando, isso me incomodava muito. E eu acabei mudando aqui o fite dele. Comprei algum fite das cores vermelhas. Também coloquei fites aí marrons. Melhorou bastante. Eu tenho aqui uma teclinha aqui do Bob Esponja aqui. Ele tá, digamos aí que é um redragon customizado. Tem algumas teclinhas aqui na cor diferente. Bom, agora aqui o nosso lindo microfone da Fifine. Bom, esse microfone aqui eu não comprei. A Fifine me mandou. Quem acompanha o canal aí sabe. Deve ter visto o vídeo dele que eu fiz. É um microfone muito bom. Ele tem várias opções de moda aqui. Tem opção pra entrada de fone de ouvido. Tem um sensorzinho aqui atrás. Se você consegue mudar o RGB dele. Tô passando ali daqui, ele muda. Tem um sensor de mutar aqui. Mas você quer mutar o microfone aí. Tá muito barulho aí no lugar que você tá. Você quer simplesmente mutar, né? Tem uma privacidade. E também tem uma construção muito boa. Tem esse pop filter aqui. Que acompanha ele. Que vem junto com ele na caixa. Um fio aí de mais ou menos, quase uns dois metros. Se eu não me engano, se eu estiver falhando a memória. É um fio bem grande. Um cabo, né? Na verdade, bem grande. Fiquei muito feliz quando recebi esse microfone da Fifine. Então, muito obrigado aí Fifine pelo microfone. Bom, esse monitor aqui. É um monitor da Bankzowie. Não sei como que o pessoal costuma falar. Bom, pra quem conhece essa marca. Sabe que essa marca aqui. É uma marca aí de periféricos do mundo competitivo, né? E eu comprei esse monitor. Eu comprei ele usado. Foi um achado, assim, muito bom. Ele não tinha nenhum detalhe. Até hoje ele não tem nenhum detalhe. Eu cuidei muito bem dele. Vou mostrar aqui atrás dele como que é. Não tem nada demais aqui na parte dele. Tem essa saída de ar aqui, né? Que é a entrada dos cabos. Ele tem a entrada pra fora aqui do lado também. Eu nunca usei. Eu usei uma vez só pra testar. Por isso é um painel TN. Que é aquele painel mais opaco, né? Porém, é um painel melhor pra jogos. Cara, a cor dele é muito boa. Parece que é um painel IPS pela qualidade. Porque tem painéis TN aí no mercado que você olha. Nossa, dá até desgosto de jogar. Mas a Zowie aí, ela faz monitores muito, muito, muito bem feitos. Vocês podem pesquisar aí. Que esse monitor é muito bem falado aí. Por muita gente. Muitos jogadores aí, até do competitivo, usam esses monitores. E ele tá aí comigo até hoje. Ah, e antes que eu esqueça também. Esse aqui é o meu braço articulado. Faz pouco tempo que eu comprei ele também. Tem vídeo no canal. Bracinho aí pra tá dando um visual novo no setup. Vale muito a pena. Bom, rapaziada. Agora vamos tá aqui com a cereja do bolo. Que é o config do PC aqui, né? Lembrando que meu PC, ele não é uma config aí top das tops, né? Mas uma configzinha aí básica. Que vai rodar qualquer jogo aí numa qualidade muito boa. Então eu vou começar aqui pelo processador. Que é um processador da Intel. Ele é um i3-10100F. 4 barra 8. Um processador muito bom. Ele até hoje ainda roda jogos aí na qualidade muito boa. Todos os jogos aí que quiser tá rodando, ele vai rodar. Tem aqui também a placa de vídeo. E eu penso em trocar futuramente. Que a placa de vídeo, ela é um pouquinho fraca, né? Assim, em termos de comparação a outras placas aí no mercado. Então, é uma GTX 1650. Ela não é a Super, nem a TI. É a normal. Vocês podem ver aqui, ela não vai fonte de alimentação. Não vai o cabinho aqui. Não reparem na sujeira aí do meu PC faz um tempo já que eu não limpo. A última vez que eu limpei, eu fiz um vídeo aqui no canal. Já tem um tempinho. Então eu tô precisando fazer uma limpeza nele. Agora, outra coisa aqui é a memória. É a memória da Viper. São memórias muito boas. Ela tem a frequência aí de 2,666. São memorinhas aí que aguentam tranquilo aqui a configuração. Minha placa-mãe é uma placa-mãe aí da Asus. O modelo dela é H410M, a plaquinha boa também. Aí eu tenho aqui um SSDzinho, 240 GB, pra tá colocando aí pelo menos o Windows, né? Mas é, pra mim já tá de bom tamanho. Consigo ter uma boa inicialização aí no Windows. E também tem um HD. HDzinho aí de 500 GB. Nesse HD eu coloco os jogos. Eu pretendo tá mudando também, com um SSD maior. Ou também o NVMe, que é um pouquinho mais rápido. E tá tirando esse HD daqui. Aqui essa fã traseira é uma fã que já vem com gabinete. Que eu já vou falar qual que é o modelo desse gabinete. Porém, eu comprei aí outras três fãs. Tá colocando aqui nesse lado. As fãs aí da Redragon. Ela tem um controlinho. Ela tem vários modos. São fãs muito boas. Já faz um bom tempo aí que tá comigo. Bom, aqui o gabinete. Esse gabinete aqui é um gabinete aí da Mimax. Esse aqui é o modelo Lyon. Gabinetinho bom também. Olha o sujeiro que tá aqui. E a fonte, que eu ainda não falei. É uma fonte da Aerocool. Foi a única coisa que eu pequei quando eu montei aqui o PC. Que foi questão da fonte. Poderia ter colocado uma fonte um pouco mais forte, né? Porque nesse caso eu for trocar a placa de vídeo. É óbvio que eu vou ter que pôr uma fonte de alimentação. E dependendo da placa de vídeo que eu for por aqui. Essa fontezinha aqui ela não vai aguentar. Por ser uma fonte um pouquinho mais fraca. E bom, meus queridos, o vídeozão foi esse. Eu espero aí que vocês tenham gostado. E eu peço desculpa a todos vocês por ter ficado um bom tempo aí sem ter postado o vídeo. Eu tava meio que na correria aqui. Não tive tempo, né? De tá fazendo o conteúdo aqui pra vocês. E enfim, se você assistiu até aqui. Deixe seu like pra tá ajudando o canal. Comente aí o que você achou do vídeo. E tamo junto. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu. E fui.